Música Salve galera aqui no Tox Mais um vídeo de dica aqui Dessa vez uma dica aqui pra Quem tá buscando acompanhar os lançamentos de games Tem um site que eu recomendo bastante aqui Que é o releases.com Bem é um site bem completo Eles acompanham filmes Jogos Até hardware também O que eu recomendaria Por exemplo se você está atrás dos jogos De PS4 por exemplo Vai mostrar o que Se baseia Desde o agora Até bem pra frente Do que não se tem data E claro Você pode procurar os anos anteriores Mas aí vai também de cada um E também tem Os meses do ano E PS4 é só um exemplo Tem de PC Xbox Switch Até dos consoles antigos Mas é isso aí galera Eu recomendo bastante esse site Eu não estou sendo pago por eles Mas é um site bom pra Quem está atrás de informação Assim Você pode Ter seu cadastro aqui E Separar quais jogos você quer acompanhar E é isso aí galera Eu vou jogando por aqui Espero ter ajudado com esse site Não esquece sempre de deixar o like Compartilhar pra dar aquela força Se inscrever sempre for inscrito E nos vemos então No próximo vídeo Falou